E aí galera, tudo beleza? Vim aqui compartilhar com vocês 5 coisas que eu desenvolvi e aprendi no meu mestrado nos Estados Unidos foi lá na Universidade de Louisville, no Kentucky e foi um mestrado em Jazz Performance eles tem um programa de Jazz muito forte lá o professor de bateria chama-se Mike Hyman e ele é um dos meus grandes mentores na batera e o programa leva o nome do Jamie Ebersold, que é um dos educadores mais conhecidos no Jazz ele é aquele cara dos play-alongs o pessoal usa no mundo inteiro. Então a primeira coisa que eu desenvolvi bastante lá foi o famoso Big Band Drumming foi a linguagem de Big Band Jazzística porque lá eles tem duas Big Bands nessa escola e no meu primeiro semestre lá eu entrei pra Big Band B tem a top e a que vem em segundo lugar e aí eu peguei a B nesse primeiro nesse primeiro semestre e é um curso de dois anos então os outros três semestres eu tava na principal existem muitas muitos detalhes sobre volume porque você tá tocando com um grupo de quase 20 pessoas tem os momentos de solo de bateria que tem bastante destaque em Big Band é normal ter um concerto de Big Band um solo de bateria muitas vezes até aberto ou seja eu fico livre pra tocar o que eu quiser pelo tempo que eu quiser eu explorei esse lado tem todos os que eles chamam de setup que é como você prepara certos momentos que todo mundo toca junto ou que você tá tocando com os trompetes ou que você tá tocando com com algum outro naipe e a forma como você prepara isso realmente faz a banda ficar mais forte a bateria na Big Band é tipo praticamente metade da banda sabe tem várias brincadeirinhas aí da galera que fala que a Big Band é a bateria e o trompete 1 que é o trompete que tem a ponta da melodia se esses dois forem excelentes a Big Band é excelente e realmente assim se você como eu vivi lá trocou o baterista por um artista convidado por exemplo que a gente teve lá o Adam Nusbaum procurem esse cara é monstro maravilhoso super musical quando esse cara tocou com a Big Band a Big Band se transformou a Big Band inteira soou melhor tipo os sopros tocam melhor com o baterista melhor então assim eu tava lá nos ensaios quando foi ele a coisa inteira evolui se você pegar um aluno de high school e botar no meu lugar você vai ver a coisa inteira caindo também entendeu então essa foi a primeira coisa Big Band Drumming e eu desenvolvi por quê? muito simples porque três vezes por semana a gente ensaio e dois ou três concertos por semestre simplesmente porque eu tava fazendo muito isso recebendo muito feedback sobre isso levando gravação disso pro meu professor então se você quer melhorar alguma coisa faça essa coisa né vem com uma dica aí essa primeira coisa outra coisa que eu desenvolvi bem lá foi a questão de solos na bateria o jazz ele vira muito em torno de solos e da linguagem da improvisação e muito de você tocar e reagir o que tá acontecendo no momento e como eu falei na Big Band também tinha essas oportunidades de eu ter solo livre então eu poderia desenvolver uma ideia e tentar contar uma história e fazer um solo pelo tempo que eu quisesse que eu achasse conveniente ou o tempo que eu sentisse também naquele momento eu tentei deixar eu tentei pensar em mais em linhas que eu gostaria de contornar do que exatamente o que eu faria no solo porque eu acho que vale muito a pena ser improvisado então se eu tô na emoção do momento ali alguma coisa me inspirou e eu começo aí por um certo caminho aproveita isso porque é isso que eu tenho na hora pra dar então tem como praticar mas não é ensaiar não é assim ah o meu solo vai ser isso e eu vou ficar praticando isso não eu preciso praticar a minha capacidade de me expressar praticar a minha capacidade de desenvolver uma ideia de apresentar uma ideia repetir essa ideia depois apresentar ela com uma diferença levar ela pra um outro lugar ou tentar criar uma estrutura de pergunta e resposta então essas toda essa parte de improvisação na batera é claro muito mais no contexto do jazz realmente eu tive a oportunidade de desenvolver isso ter feedback disso com o meu professor conversar sobre solos que é até uma situação muito interessante que teve na big band B teve uma partitura teve uma uma canção que o arranjo tinha um solo de bateria que era uns 60 compassos uma coisa assim era a partir do meio da música tava lá no arranjo começa a solar e depois vinha desenvolva continue cresça então a música toda a partir da metade da música em diante é um solo de bateria acompanhado pelo resto da banda entendeu ou se quiser ouvir como inverso também era uma era a melodia e o arranjo acontecendo e um solo de bateria acompanhando tudo isso não foi a primeira vez que eu tive que fazer um solo tão longo então eu fui conversar com o professor e eu nem sei explicar exatamente como é que isso me ajudou porque eu já tocava bateria há muitos anos quando eu fiz semestrado então foi recente então a gente tinha conversas já num nível legal assim avançado eu falei pô o que eu faço com esse tanto de tempo pra solar eu não tô me sentindo muito bem eu tô sentindo que minhas ideias ao redor dessa estrutura dessa música tão acabando antes do tempo que eu ainda tenho que solar mais e às vezes eu cresço talvez de repente cresço muito não tem mais pra onde ir aí você fica ali ele me falou assim quando eu tenho solos assim eu imagino que eu construo uma parede de som e mando levanto outra parede de som e mando e eu não sei dizer exatamente como que isso me ajudou mas isso super me ajudou eu fiquei com isso na cabeça quando eu tava tocando a música no ensaio e no show e eu tive muito mais a sensação de que as coisas estavam funcionando e que esse tipo de ciclo de você reguer e enviar que isso tava isso tava funcionando por mais que obviamente algumas ideias se repetissem e claro repetição faz muito parte eu acho que super funcionou eu não fiquei com a sensação de que ah tá faltando criatividade que esse solo é muito longo terceira coisa muito simples muito rápida a importância do dois e no quatro na maioria absoluta dos ritmos que você tem nesse no mundo do jazz é muito é muito fácil falar e é uma informação fácil de conseguir e todo mundo sabe que o dois e o quatro é importante mas quando você pratica com enfoque nisso quando você vê o seu professor percebendo você ali pesando no um e no três ou quando você vê os seus vícios do pop de querer fazer uma virada e atacar o um seu vício de pisar o bumbum no um acontecendo você isso te leva pra um outro nível de percepção e às vezes até de observar se o prato de condução tá ali pulsando mais no dois no quatro do que no no um e no três né e dicas que o professor me deu é por exemplo dependendo do andamento você só se preocupar com o dois no quatro e meio meio que esquecer um pouco um e o três se acertando o dois e o quatro na sua condução tá bom sabe quase como se você não tivesse que tocar todos esses mínimos então isso me ajudou a desenvolver o dois e o quatro quarta coisa que eu aprendi nesse mestrado nos Estados Unidos e morando lá dois anos é da força da nossa música eu estudei e estudo muito os ritmos brasileiros e me desenvolvi também por esse lado e também pelo lado de percussionista e tal estando ali no Kentucky você fica mais especial ainda porque eu estou aqui no Brasil eu tenho muitos colegas que tocam batera e que tocam percussão e não é uma coisa é uma coisa fácil de encontrar obviamente mas você chega lá no Kentucky você você vira uma referência e você vira uma coisa assim não tem muita gente como eu por aqui sabe muita gente que teve a vivência que eu tive que toca esses ritmos como eu toco que praticou esses ritmos tanto quanto eu pratiquei você vira uma pessoa uma pessoa especial e você vê o tanto que a nossa música é especial porque você vê como as pessoas reagem a uma coisa que é para elas é inusitada e diferente e claro que o mundo está super globalizado e a internet está aí mas quando você vê ao vivo então você vê o impacto que a música brasileira tem você assume até uma outra responsabilidade assim de cara é melhor eu realmente continuar com esse compromisso de querer fazer isso direito porque o que essas pessoas estão vendo aqui é um brasileiro tocando música brasileira e isso para elas significa significa bastante e você vê o tanto que elas valorizam então isso foi muito legal ver o tanto que é apreciada a nossa música e o tanto que a gente deve valorizá-la sabe quinta coisa é uma coisa que meu professor me trouxe muito e que ele sempre fazia questão é interessante é um ponto a se observar é uma coisa que eu aprendi que ampliou um pouco da minha consciência que é a energia que você tem quando você está tocando ao vivo versus uma gravação não uma gravação de estúdio mas uma gravação do que você tocou então vamos supor que eu vou ali fazer uma gig um teatro e aí eu ponho meu gravadorzinho até estou usando ele aqui para gravar esse aula essa voz para vocês você põe um gravador como esse lá na frente e depois você escuta como é que foi o show e você ouve e um dos professores lá ele falava cara esse gravador o gravador não mente a verdade está aqui a verdade do que aconteceu está aqui e o meu professor já tem uma visão consideravelmente diferente ele quer te ver tocando ao vivo ele quer estar lá na hora que você está tocando presente para te avaliar e te dar um feedback então isso era muito legal porque quando eu tinha show ou até apresentações da escola mesmo o meu professor sempre que podia ele ia lá ele prefere mil vezes ir lá e me ver tocando ao vivo que eu chegar na aula com uma gravação e mostrar para ele a gravação e aí ele fala não, tá na gravação aqui essa parte realmente sei lá você não foi preciso aqui nesse trecho mas aí ele fala mas eu não sei como é que estava a energia na hora entendeu e às vezes a energia na hora está tão poderosa que isso não faz a menor diferença na sua performance ou no impacto que você pode causar nas pessoas entendeu então ele sempre sempre ia me assistir ao vivo e para você ver a diferença de percepções às vezes eu não estava no dia bom e ele foi me assistir ao vivo e eu achei que eu não não estava tocando muito bem sabe que eu estava meio que não estava muito comprometido com as coisas que eu estava tocando ou que as coisas não estavam saindo como eu gostaria fui conversar com ele e ele falou cara, minha percepção foi ótima foi excelente você voltou para quebrar aí você uau né que massa que o cara foi lá me ver e e teve essa percepção que ajuda ajuda é bom saber que às vezes eu posso estar com uma impressão e pode ser só uma coisa na minha cabeça meu som está funcionando sabe então é isso assim importância do som ao vivo sabe importância de você ver coisas assistir coisas presencialmente e fazer a sua avaliação a partir daí né é a melhor melhor coisa gravações e youtube aqui estamos no youtube e ouvir ver vídeos é maravilhoso agora ver ao vivo tenhas realmente eu acredito também nessa outra dimensão que é a energia que é a interpretação que é o que você está vendo junto com o que você está ouvindo coisas simples como quando você está assistindo um concerto você escolhe para onde é que você olha né quando você está assistindo um vídeo a edição está te dizendo para onde é que você vai olhar e isso é muito poderoso eu posso passar um concerto inteiro de jazz olhando para a mão direita do baixista para tentar sentir e para a linguagem corporal do baixista para tentar sentir como é que ele swinga como é que ele interage com o batera estou aprendendo pra caramba é isso aí essas foram as cinco coisas que eu aprendi e desenvolvi lá nos Estados Unidos no meu mestrado foram dois anos de muito aprendizado daria para fazer uma lista enorme obrigado por ter ficado até aqui a gente se vê obrigado por ter ficado obrigado por ter ficado obrigado por ter ficado e aí o que é que ele se vê é que ele se vê Obrigado.